Sr. Presidente, deputadas e deputadas, nós passamos agora a etapa final, onde está já em votação o projeto de lei e o malfadado substitutivo número 5. Eu escolho, nesses cinco minutos, ainda tentando convencer os deputados da base do governo, a votar em contrário ao substitutivo número 5, fazendo aqui uma opção de relembrar aos deputados e deputadas, aos nossos telespectadores, aos professores e professoras, o que foi o significado desta greve de 112 dias, e lembrar um pouco a história do movimento grevista. Foram 112 dias, Sr. Presidente, que não podem ser analisados friamente como número, mas significou mais de um semestre de luta. Significou para Minas Gerais a maior greve da história deste Estado. E isto está carimbado na testa do professor Anastasia e do ex-governador Aécio Neves, que deixou a herança do pior salário do nosso país. Esta greve, deputados e deputadas, neste 112 dias, teve conquistas políticas impressionantes. Vocês, professores, em primeiro lugar, tiraram a máscara do choque de gestão. E isso não é pouca coisa, porque o choque de gestão, desenhado como uma espécie de sétima maravilha do Estado de Minas Gerais, desenhada com um bilhão e trezentos milhões de propaganda, procurava dar ao Brasil a impressão de que Minas Gerais vivia sob a ege de um serviço público de qualidade. Os educadores, em 112 dias de greve, junto com a polícia civil, que fez 70 dias de greve, da saúde, que também entrou em greve, dos hospitais, do Ipseng, os servidores públicos da justiça, que estão aqui conosco também, demonstraram que o choque de gestão é um arrocho neoliberal tucano que não pode perseverar e não pode continuar existindo no Estado de Minas Gerais e muito menos no Brasil. Esta vitória ninguém tira de vocês nesses 112 dias de greve. Vocês, professores, desmascararam o deste zero. Diziam que Minas era uma maravilha. E hoje todos sabem, pela luta de vocês, que Minas está falida e que quem faliu Minas foi Aécio Neves e o professor Anastasio, o governador Anastasio. Também isso, vocês disseram para o Brasil inteiro, que eles faliram Minas Gerais, que fizeram, portanto, do neoliberalismo, mais um Estado falido aqui em Minas Gerais. Esta vitória ninguém tira de vocês. Nesses 112 dias de greve, vocês fortaleceram o Sindicute, fortaleceram as lideranças de vocês, especialmente a professora Beatriz Siqueira, que é hoje a maior liderança sindical que nós temos neste país. Isso também foi fundamental para mostrar que o governador Anastasia não vergonha os professores, não fez com que vocês desistissem da luta. Esta vitória que o Anastasia vai ter aqui hoje é uma vitória de birro, é uma vitória de mentira. Esta vitória será a derrota do governo do PSDB, sacramentada pela verdade que vocês estão colocando. Hoje, Minas Gerais inteira sabe que o pior salário de país é o salário de Minas Gerais. A greve de vocês demonstrou isso. Vocês paralisaram, junto conosco, a oposição, quatro meses de obstrução do trabalho na semestrativa, no primeiro semestre, e mais agora quase o mês no segundo. Vocês têm uma vitória política muito importante. Não saiam daqui, seja qual for o resultado, que parece que já está determinado, com a cabeça baixa, não. Não voltem para as escolas com a cabeça baixa, não. Voltem com ela erguida para continuar a luta que precisa ser continuada em favor da educação. Nós fundamos o Sindiúti em 1979, depois dele a Central Única dos Trabalhadores e muitos outros sindicatos. Não vai ser um governo autoritário ou mais um governo autoritário que vai destruir uma luta que se faz tão forte, tão persistente em favor da educação pública. Muitas vitórias vocês tiveram políticas, mas terão ainda vitória econômica durante este governo. Se a greve, e aqui eu termino, presidente, se a greve retornar no que vem ou no outro ano, ou seja lá quando for, a culpa é de uma única pessoa e um único partido, o PSDB, o governo Anastasia, que sucede o governo Aécio Mestre. Parabéns pela luta e vamos ver se os deputados ainda apontam o sentido da derrota deste projeto. Muito obrigado.